Jogo Aberto SC, oferecimento Volkswagen Anabox, Eletrovânio, o shopping das baterias. Boa tarde, boa quinta-feira, jogo Aberto SC começando e o moleque travesso aprontou no Orlando Scarpelli. Com goleada, Juventus reverte o placar e é o primeiro classificado às semifinais do catarinense. E hoje mais três confrontos definem quem avançam no estadual. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. O primeiro classificado às semifinais do campeonato catarinense foi definido. O moleque travesso aprontou no Orlando Scarpelli e surpreendeu. Após 20 dias sem futebol em Santa Catarina, a bola voltou a rolar. Sem torcida, é claro, e já com decisão. Figueirense e Juventus de Jaraguá do Sul definiriam quem seria o primeiro classificado às semifinais do estadual. O furacão precisava apenas de um empate, já que no jogo de ida havia vencido por 2 a 1 em Jaraguá do Sul. Mas o moleque travesso atrapalhou os planos alvinegros. E Tinga abriu o placar na noite desta quarta-feira. No segundo tempo, os dois times voltaram sem alterações. E a partida começou como terminou, com o time de Jaraguá atacando. Com menos de um minuto jogado, o Juventus já assustou com uma bola na rede pelo lado de fora. O segundo gol do moleque travesso veio na sequência, com o atacante Alain. 2 a 0 para o Juventus. Com esse resultado, o moleque travesso garantia a classificação direta para as semifinais. Mas em uma bola parada, o zagueiro alemão descontou para o furacão. E quando tudo apontava para a decisão em pênaltis, aos 41, Marlon marcou o terceiro para o Juventus. E já nos acréscimos, a festa ficou completa. Aos 50, Marlon marcou o quarto para o Juventus, fechando a goleada no Orlando Scarpelli e garantindo a classificação às semifinais do catarinense. O nosso time é muito rápido. Lá eu joguei num 4-2-4. E aqui eu inverti um pouco. Isso fez com que eu ganhasse o meio campo, que eu conseguisse fazer com que o meu time jogasse mais do que o deles. Então, desde o início do jogo, nós estávamos tomando conta do jogo. Eles estavam perdidos por causa disso, porque eu tinha mudado o sistema. Mas a agressividade nós não mudamos. E a velocidade, não. A gente fez uma boa primeira partida e acabou elevando um pouquinho as expectativas. Trouxemos a vantagem para casa, mas fizemos um jogo desastroso hoje. A equipe do Juventus foi melhor o jogo inteiro. A gente tentou alterar algumas situações. Conseguimos, depois do 2x0, entrar um pouquinho no jogo. Talvez tenha sido o nosso melhor momento. Mas no lance, onde a bola estava no nosso controle, acabamos proporcionando o terceiro gol ali. E aí tivemos que nos lançar para cima. E a equipe do Juventus teve a competência para matar o jogo. Agora, o Juventus espera o resultado entre Brusque e Joinville, que jogam hoje à noite para saber quem vai enfrentar nas semifinais. E hoje temos três jogos para definir os próximos três classificados às semifinais. Às 4 horas da tarde, tem Marcílio Dias e Criciúma, lá em Itajaí, às 4 horas da tarde. Um pouquinho mais tarde, às 6 horas da tarde, tem Brusque e Joinville no estádio Augusto Bauer. E fechando a rodada dos jogos de volta das quartas de final, às 8 horas da noite, tem Havaí e Chapecoense na ressacada. Marcílio Dias e Criciúma voltam a se enfrentar. E dessa vez, em Itajaí. Marcílio Dias e Criciúma abrem os confrontos dessa quinta-feira, às 4 horas da tarde. E a decisão está aberta. Isso porque no primeiro jogo, disputado no Heriberto Ilse, a partida terminou em 0x0 e com chances desperdiçadas dos dois times. Em caso de nova igualdade, a decisão vai para os pênaltis. Recuperado da Covid-19, o técnico Moisés Egert volta a comandar o marinheiro. Já o desfalque na equipe é o volante Diego Silva, que está suspenso. No Criciúma, o volante Adenilson está suspenso e o zagueiro Rodrigo Milanês, que está lesionado, não jogam hoje. Jogar em Itajaí nunca foi fácil, mas é uma decisão. E o que eu coloquei para os nossos jogadores, aquele que é o menos possível vai ter sucesso. E aí, torcedor, quem leva a classificação? Marinheiro ou Tigre? A gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente fala dos outros dois confrontos de hoje. Eu já volto. Eu já volto.